É o curso de desenho realista de 2023, o mais prático, o mais fácil. Se você não aprender dessa vez, meu amigo, você que quer ter um resultado rápido, quer dizer, o meu suporte, o meu acompanhamento, curso de desenho realista fácil, dá pra você aprender resultados aí, nós temos resultados em 7 dias, resultados fantásticos aí. Primeiro link na descrição. Dando continuação, essa aqui já é a terceira aula. Olha só, eu passei aqui, ó, passei um bombrilzinho de leve aqui, cara. Matou aqui aquelas, uns carocinhos que tinha aqui, eu passei o bombril de leve. Eu acho que eu sou o único cara que usa bombril no desenho, cara, eu acho. Primeiro aqui no YouTube. A gente vai fazer essa sobrancelha aqui. Como eu ensino, tem até umas aulas aí no canal, eu já dei o adiandamento no esboço, beleza? Lembrando que esse é o curso de desenho realista fácil, tá? Se você gosta de coisa difícil, você vai achar que não. O que é que eu fiz? Eu já adiantei 80% na própria, pode ser no decalque, pode ser na mesa de luz, que se quiser aí, a sobrancelha olhando pra referência, você não vê, não vê nada. Porque é tão preta que você não vê onde está os risquinhos. Mas eu sei que o risco que os cabelinhos começam assim, subindo, depois eles vão deitando. Eu já estou vendo aqui o direcionamento aqui. Eu faço uns na frente, outros atrás. Eu faço um em cima do outro, um do lado do outro. Porque são os fios curtos. Mas se você quiser aula de sobrancelha, entende pra não. Mas é basicamente isso daqui. Um risco. Sempre um assim, e o outro do lado, mas sempre meio na frente. Nunca fazer do lado assim, bem retinho assim, tá? Nunca fazer retinho assim. Um em cima e outro mais embaixo um pouco. Dar na curvinha pra simular o cabelo. Não é bom pintar a sobrancelha toda não, senão fica muito artificial. Lembrando que eu trabalho com encomendos há mais de 20 anos. E esse é o jeito que eu faço. Sem segredo. Você tem apontadinho aí. Cara, eu estou vendo aqui. Já vou fazer aqui, simular aqui. Muito borrão aqui, preta. Vai ser tudo escuro aí. Simula a profundidade aqui. Aqui eu estou vendo que está tudo preto, também eu faço. Tranquilo. Eu nunca faço risco reto, sempre vou pincelando. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui. Vou passar de leve aqui para vocês. Lembrando que esse desenho está sendo feito todo no 6B. Com apenas um lápis. Cílios é assim, como eu sempre ensino. Você vai fazer um risco. Assim. Vem aí. Pode fazer mais redondinho. Aí você faz ele mais grosso, você vem do lado. Pega outro risco do lado desse. Do lado aqui. E emenda com a ponta. Aí você engrossa o tronco do cílio. Ainda mais esses fílios aí que tem. Que está com pintura. Pode fazer várias no tronco. E na ponta você sobe só um. Fazendo a pontinha. Sem medo. Duas embaixo. E uma em cima. Vou escurecer tudo aqui. Esturece. Fica tudo escuro. Um pouco aqui. Prontinha. Prontinha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto